O Ministro do Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, disse na sexta-feira em Luanda ter chegado o momento de se instituir um modelo mais organizado de voluntariado, tornando mais eficiente e eficaz o uso dos recursos humanos e materiais. O diploma está a ser elaborado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e foi antes submetido à discussão pública em cinco seminários nas províncias de Cabinda, Uila, Uambo, Uije e Moxico. O governante falava na abertura do seminário para a validação das propostas de lei da Polícia Nacional do Voluntariado, dos instrumentos legais que visam o reconhecimento jurídico do voluntariado e a criação de condições propícias ao seu desenvolvimento, bem como à recolha de contribuições para o seu enriquecimento. O governo angolano tem registrado estas ações e encoraja os seus atores a prosseguirem, mas está convencido de que é chegado o momento de instituirmos o modelo mais organizado de prestação deste tipo de apoio a quem o necessite, de maneira a sermos, como sociedade, mais eficientes e eficazes no uso dos recursos humanos e materiais que se disponibilizam para este fim. Segundo Pedro Sebastião, o voluntariado é uma prática regular em Angola desde há muito. Na verdade, o voluntariado é desde há muito uma prática regular em Angola. Podemos encontrar ações dispersas do voluntariado, promovidas pelas igrejas, por associações, por organizações não-governamentais, por grupos de cidadãos e por pessoas que, agindo isoladamente e motivadas pelo sentimento de amor ao próximo, não hesitam em ajudar os mais necessitados e em partilhar com estes aquilo que estiver ao seu alcance para oferecer a estes uma vida melhor. Por seu turno, o representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Henrique Larsen, felicitou o Executivo em particular à Casa Civil do Presidente da República pela materialização e aprovação de uma política nacional de voluntariado, com o propósito de não deixar ninguém para trás. Marcamos hoje o momento-chave com a concretização e a validação da lei e da política nacional do voluntariado. Felicitar as entidades do Executivo Angolano, particularmente da Casa Civil, pelo engajamento em materializar a aprovação de uma política nacional do voluntariado, com o propósito de não deixar ninguém para trás e aproveitar o poder transformador das pessoas no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável e na realização dos compromissos do plano do desenvolvimento nacional. Salientou que todos os anos mais de 7 mil pessoas qualificadas de 170 nacionalidades e com experiência profissional servem como voluntários das Nações Unidas em 140 países que contribuem para a redução da pobreza, fomentam a governação democrática, promovem políticas ambientais e fortalecem recursos para prevenir crises. Na ocasião, a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Inglés Alves, disse que o povo angolano, por natureza cultural, é voluntário e nunca deixa ninguém desamparado. E nós já temos muitas práticas, apesar de que temos ouvido e estamos estando a falar o resgate dos valores morais cívicos e também de alguns hábitos culturais que são práticas boas e positivas para o desenvolvimento da nossa sociedade e também criarmos uma cultura de paz e tolerância e de boa convivência e boa vizinhança. Isso vai beneficiar muito, vai mudar mentalidades, uns vão fazer porque têm a sua sensibilidade de o fazer, outros vão fazer porque alguém vai o chamar e vai gostar e outros vão procurar por assimilação, procurarem serem solidários para com os outros. O Seminário para a Validação das Propostas de Lei e da Política Nacional de Voluntariado é uma promoção da Secretária da Presidência da República e decorreu sob o Lima, Voluntariado, uma forma de solidariedade para com a comunidade. Participaram do Seminário Nacional sobre o Voluntariado, membros do Executivo, instituições religiosas, organizações da sociedade civil e académicas. Legenda Adriana Zanotto